Os cães agora tem uma área de lazer exclusiva em São José dos Campos. Maria Clara Andrade. Este é o maior parque canino do Brasil. Ele tem 3.500 metros quadrados e funciona das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Quem conversa com a gente sobre este assunto é o secretário Antônio Carlos Wolff. Secretário, primeiro, quais são as regras para que os donos possam trazer os cães, para que eles brinquem aqui e passem momentos agradáveis aqui no parque? Por ser um parque de vanguarda no Brasil, é o primeiro dos modos, nós não encontramos nenhum similar, até para fazer uma análise das regras. Então nós pegamos algumas regras básicas, que são, por exemplo, nós fazemos um cadastro inicial onde consta o nome do proprietário e também o nome do cão e assim como o certificado de vacinação. E aí nós vamos emitir posteriormente uma carteirinha com a validade até o final da validade da vacinação. Aí o proprietário apresenta a nova vacinação e nós renovamos a carteira. Então isso facilita muito a entrada. Falando da estrutura, secretário, nós temos um espaço aqui criado especialmente para eles, inclusive com algumas estruturas para que eles possam brincar no dia a dia, é isso? Isso, isso também nós estamos avaliando, porque nós não temos noção da demanda, que foi muito grande ontem na inauguração e nós esperamos que continue assim. Então esse número de brinquedos que está aqui eu acredito que seja o suficiente e não sendo nós vamos incrementar com outros brinquedos para que eles possam ficar bem à vontade no seu parque. Tem espaço inclusive para os donos, bancos, com sombra? O dono são, é, o parque é dos cães, mas obviamente que nós pensamos nos donos, né? Então tem bancos, tem árvores e nós vamos plantar mais árvores já maiores para exatamente eles terem essa acolhida gostosa. E com o horário de verão, então, secretário, dá para aproveitar, já que o horário segue até as 8 da noite com o parque aberto? Exatamente, nós pensamos nisso, porque a pessoa trabalha normalmente até as 17 horas, então ele teria a oportunidade de vir até as 20 horas, 3 horas, visitar o parque com seu cão, passear e deixar o estresse aqui. Muito obrigada pelas informações. Maria Clara Andrade, de São José dos Campos, para o Bande Cidade. Copa Bande Vale de Futebol Amador, o clima esquentou na rodada deste domingo, hein? Afinal, valia a vaga nas quartas de final da competição. Em campo, Caçapava e Vila Garcia de Jacareí brigavam pela classificação. E essa briga foi parar nas arquibancadas. Os caçapavenses jogavam com a vantagem. Um empate e a vaga seria deles. Os dois times tiveram boas oportunidades de gol, mas a bola só balançou a rede nessa cobrança de falta do Betão, camisa 5 do Vila Garcia, aos 27 minutos do primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, o Jacareí precisava manter o resultado. Um gol de diferença levaria a equipe para a cobrança dos pênaltis, o que definiria qual dos dois times iria para as quartas de final. Acontece que essa linha aqui causou uma discórdia danada. Essa linha define a posição local onde fica a equipe técnica. Acontece que o técnico do Jacareí avançou o limite dele e veio para cá, para atrapalhar a cobrança do lateral do Caçapava. No meio da confusão e no empurra-empurra no gramado, o jogador do Caçapava deu uma cabeçada no feijão, jogador do Jacareí. Os torcedores do Caçapava e do Vila Garcia se estranharam. Bombas foram lançadas no gramado próximas ao auxiliar da arbitragem. O juiz decidiu encerrar a partida. Tudo começou com o treinador dele que saiu da área de militar e quase que ofendeu, quase que agrediu o nosso jogador lateral e essa confusão começou. Realmente eu dei um passo à frente apontando que o lateral tinha sido mais atrás. Aí o menino veio e me agrediu. Um julgamento da comissão organizadora da competição vai definir nesta semana quem fica com a vaga para as quartas de final. Veja agora os outros resultados da rodada. O Atlético Mineiro venceu o Santana por 2 a 0 e está classificado. O Sertãozinho goleou os jovens Juventus 4 a 0. O Parque Meia Lua fez 8 a 1 no Silveiras. O Força Jovem perdeu para o Caraguatatuba 2 a 1. Porto e Ubatuba empataram em 0 a 0 e nos pênaltis melhor para o Ubatuba 6 a 5. Centro Histórico de Paraty e Intervale de São José dos Campos também empataram em 3 a 3. E nos pênaltis melhor para o Intervale 4 a 3. Agora nas quartas de final o Atlético Mineiro pega o Sertãozinho. O Parque Meia Lua enfrenta Caraguatatuba. Já Ubatuba pega o Intervale e o Jardim Serejeiras espera o adversário. Caçapava ou Vila Garcia de Jacareí. Vôlei. Pelo segundo ano consecutivo, o Sese e Taubaté vão disputar o título paulista. Mesmo fora de casa, os taubatianos conseguiram vencer o Campinas no jogo normal e também no sete extra. E garantiram a vaga na decisão. Já o São José obteve o resultado inverso. Perdeu o jogo e também o Golden Set para o Sese. Como venceu o primeiro jogo, o São José entrou em quadra podendo até perder. E ainda assim teria a chance de avançar a final com o Golden Set. Mas em casa, o Sese não deu chance para o adversário e venceu o primeiro set por 25 a 13. Nos dois seguintes, a equipe josense mudou a postura e virou a partida com parciais de 25 a 20 e 25 a 22. No quarto set, os donos da casa reagiram e venceram por 25 a 21. No tie-break, o São José chegou a abrir quatro pontos de vantagem. Aí o Sese acordou, virou o placar e encerrou a partida em três setes a dois. No desempate, a equipe de São Paulo errou menos e ficou com a vaga na decisão. O Taubaté também enfrentou o Campinas fora de casa. O jogo começou bem disputado. A partir da metade do primeiro set, os taubatianos passaram à frente no placar e fecharam a parcial em 25 a 23. O equilíbrio também marcou o segundo set do início ao fim. Mas Campinas foi superior, fez 26 a 24 e empatou a partida. O Taubaté, então, ficou impecável e fechou os dois set seguintes, 25 a 18 e 25 a 16. No Golden Set, o Taubaté continuou superior, repetiu o placar do set anterior e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista. De time desacreditado a campeão paulista, o São José Basquete mostrou em quadra que, mesmo sem estrelas, a união realmente faz a força. Mesmo fora de casa, os joseenses conseguiram superar a pressão do Mogi e calaram 5 mil torcedores. Antônio Carmo comenta o pentacampeonato paulista do São José. Olha, Márcio, a torcida do São José Basquete está, eufórica, comemorando um grande título conquistado no último sábado em Mogi das Cruzes. Há dois, três meses atrás, quando esse time do São José Basquete foi montado, ninguém, ninguém na cidade imaginava que, pouco tempo depois, esse time estaria comemorando, junto com a torcida, um título espetacular. Campeão paulista de basquete masculino. O quinto título conquistado pela cidade de São José dos Campos. Em 1980 e 1981, com o time do Tênis Clube, com feras como o Biratã, Marcelo Vides, Zé Geraldo, Carioquinha. Depois, em 2009 e 2012, com times que tinham Fulvio, Marcelo, tinha Jefferson Williams, Murilo Becker, grandes jogadores também do basquete brasileiro. Agora não, uma conquista muito comemorada, exatamente por se tratar de um time mais simples, mas um time guerreiro que está marcado para sempre no coração da torcida joseense. Parabéns ao basquete joseense, campeão paulista. Por hoje é só, outras notícias amanhã no Band Cidade 1ª edição, que começa ao meio-dia e 55. Reveja nossos telejornais no site da TV e deixe sugestões de matérias em nossos perfis no Facebook e Twitter. Vem aí o Jornal da Band. Tenham todos uma semana de muito trabalho e com muita saúde. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.